O branco traz essa ideia de paz, de esperança, então esse é um momento que marca simbolicamente o início da parte prática, da convivência com os pacientes. E dessa forma os alunos também trazem as famílias e os amigos para essa ideia de trabalhar em conjunto. A cerimônia do jaleco representa o início de um sonho, de uma jornada, de um desejo muito antigo da minha história e representa a minha vida, que é o meu curso hoje. Esse sonho não é um sonho só meu, esse é um sonho da minha família, é um sonho dos meus amigos. Então essa cerimônia não é uma celebração para mim, é uma celebração para eles e celebrar todas as conquistas que Deus me proporcionou ter aqui hoje na Univale. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL